O que ou que ele�uhou? São milhares do Laçayá Vamos mostrar agora ao rei do Laçayá Vamos ver Agora éwarz água, né? Vai trabalhar Agora é difícil saber dos valores Só a linha ali ocupada Eita, fecha Beleza Segura, ué Segura, ué Tô esperando aqui, viu pessoal Tô esperando aqui Tô esperando a marra espisa aí pra o salinho Você dá praba assim, assim que tem no carro Deixa tu ouvir a porta, né Daqui a pouco a gente vai ver, bem macio Beleza Tô esperando aqui Tô esperando aqui Rádio, Rádio, Rádio Vai virar e pegou o doido Agora eu vou tirar a cor na minha fila, agora é hora Atenção, a Prefeitura Municipal de Itabira, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Correio da sala do empreendedor Olha um pé do outro Não fizer não, só não fizer não Olha o pé do outro Vamos que laça, vamos que laça, vê agora que ele é laçador Vamos que laça, aí dá o show, mundo deslaça demais Ei, bota ele na cabeça Esse aqui Pode pegar os outros também, sentar com a mão na massa Vai dar um boligênio Que segura Achei Para a equipe do outro Ali não está Lá de entanto Lá de entanto Lá de entanto Lá de entanto Aplausos Isso aí não furrou o sete, não furrou o oito aqui na Vira-Pernambuco, que não vai calar. Como é que se solta? O nome de um é Piton, aquela cobra mais perigosa que você tem, que mata de arroz. Depois que Piton se abraçar já era. O que é que se solta? 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 Ficou no garrote piton Você tá pegado não, Jesus? Você tá pegado Pegar pra dentro Queimou? Não Pegar pra dentro Bora aí, gente Tá amarrado Eu tô com 40 anos, levando com 4, tá? Vai, Ficou perfeitinho A gente tá indo lá Do jeito que ele se lê, Ficou perfeitado Sem riqueza 4,200, hein? 4,200 Olha aí, pessoal, 4,200 Tá deixando o número pra contato, Ficou perfeitinho Pode dizer, viu? 9,6,25,90,29 Valeu Qualquer coisa, só ia falar com o Neto Libertão lá do Longar, do lado do Tuparei Estamos aqui nos desenvolvimentos Beleza, cara Pessoal, curta, compartilhe, vim, inscreva-se no canal Olha a Saulinha, vai tentar aí, vixi A Saulinha vai tentar a laçada Ficou perfeitinho Que que ela engenhece aqui? 10, que giờ tá vindo 10... 8,10 vai fechado 40 este com umaاحeira Vem lá Neste, vim, pra cá 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Oh, oh, oh. O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL